Olá pessoal, aí espero que todos sejam bem. Estou de volta entre aspas, tá? Esse é meu último vídeo pelo Zero1Tutorial. Devido a minha falta de tempo e falta de atualização no site, no canal e tudo mais. Foi anunciado no site do Zero1Tutorial, basta você ir aqui em nossa história, no penúltimo parágrafo fala sobre o assunto. Tá? Então, é isso aí. Esse é meu último vídeo. Então, pra fechar aí com chave de ouro, entre aspas, né? Vamos aí, mais um tutorial. E hoje eu vou ensinar pra vocês a como inserir um favicom no seu set do Weebly. É muito simples. Você vai ver desse site, né? Que é o Wincoj.com. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Eu vou escolher aqui, ó. Calma aí. No colômbio da página, você vai clicar em escolher o arquivo. E você vai escolher a sua imagem, o seu favicom, o seu ícone. Vou escolher esse aqui. E clique em upload it. Após clicado, ele vai gerar dois códigos. O Direct Download, e o Host, e o Yates, e com o Jota.com, que é o Direct Link. Você vai usar o segundo. Você vai copiar. Você vai no seu site do Weebly, no gestor lá, vai alongar e tudo mais. Vai em páginas, na aba páginas. E você escolhe uma página. E clique em definições avançadas. E colhe o código em código do cabeçalho. Guarda definições. Atenção. Você tem que fazer isso em todas as páginas do seu site. Em todas. Senão vai ficar só em uma. Guarda definições. E publicar. E aqui está o meu favicom. Espero que vocês tenham entendido. É muito simples. É fácil. E me desculpem qualquer coisa aí. Nos vídeos, etc. Pela minha falta de atualização dos vídeos, etc. Mas é o tempo, né? Às vezes o tempo encurto. E é isso aí. Mas não se preocupa. O Thiago aí já não sei o que vai voltar. Já está com o site novo e tudo mais. É 01designs.weebly.com E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante gente aí no canal. E é isso aí. E qualquer coisa, mas... Eu posto outro vídeo aí, quem sabe. Até mais aí, pessoal. Fui.